Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui, nessa segunda parte, agora a gente vai começar a trabalhar com as cores. Então, nessa camada aqui que a gente criou, a gente vai dar dois cliques e vamos colocar aqui em cores. Certo, vamos começar pela pele dele. Vocês podem clicar nessa ferramenta aqui, o nome dela é ferramenta de varinha mágica. Você pode apertar o W, né, que já vai selecionar ela. Clicando nela, aliás, clicando nessa camada aqui, ele vai selecionar todo o contorno do desenho. Certo? Vocês podem fazer o que? Está escolhendo a cor que vai usar, no caso, esse tom aqui que a gente vai usar para a pele dele. Você pode usar a ferramenta de pincel, né, para fazer. E depois você vai corrigindo, né, no caso aqui o óculos vai ser mais claro, o cabelo a gente vai fazer outra cor. Mas basicamente você vai fazendo aqui, né, com a ferramenta de pincel. Os cantinhos aqui, com cuidado, a gente vai fazendo. Óbvio que sempre vai ter um pedacinho que vai dar aquela borrada, mas a gente consegue corrigir sem problema nenhum. Nada que um... Um Ctrl Z não... Não faça. A gente faz isso, né, mas também vocês podem estar fazendo de outra forma, que é a seguinte. Da mesma forma que a gente selecionou as linhas externas do desenho, a gente pode fazer a mesma coisa aqui. É um processinho um pouquinho mais demorado, talvez. Tem gente que prefere, tem gente que não gosta. Então, assim, o ideal é treinar bastante no Photoshop, fazer bastante coisa, testar, sabe, brincar bastante. Porque assim, vocês vão descobrir qual a forma que é mais viável para vocês, né. Porque não tem um jeito certo, um jeito errado, né. Existem várias formas, eu estou passando aqui para vocês uma das formas, né. Mas existem outras formas para fazer, então... O ideal é brincar bastante aqui, testar as ferramentas, sabe. Porque aí você descobre qual a forma mais legal para você fazer, né. Então, fica mais fácil. Então, eu vou selecionando aqui, né. E aí eu pinto também as mãos dele. No caso, aqui o cabelo, como eu já tinha... Ficou por cima, né. O tom da pele dele. Eu venho aqui e dou uma selecionada, como tem bastante parte preta. Eu não preciso me preocupar tanto, né. E aí eu vou, que eu posso selecionar por fora, porque ele não vai pintar. Eu vou escolher um tom... Um tom azulado. Bem escurinho aqui. E aí, se tiver alguma coisa... Meio fora, né. Eu consigo aqui corrigir com a minha borracha. Certo? Bom, agora vamos fazer aqui o peitoral dele, né. É bem simplesinho, né. Como é uma linha reta, fica mais fácil para a gente fazer. Eu vou aqui selecionando rapidinho. E aí eu vou fazendo. Um contorno para depois poder pintar. Então, assim. Quando vocês forem pegar a imagem de vocês, né. Seja uma imagem da internet. Ou um desenho. Para quem está começando, é legal pegar uma imagem simples, né. Tipo, um desenho mais... De repente, um desenho mais cartoon, né. Que é um traçado mais... Mais simples. Porque fica mais fácil para vocês estarem fazendo. Depois, com o tempo, vai avançando. Pegando umas formas mais complexas. Desenho com cenário. Por aí vai. Beleza. Selecionei tudo. Vou aqui nas cores, né. Eu já tinha deixado algumas cores já pré-definidas. Né. Que aí fica mais fácil para a gente trabalhar. Para você montar aqui uma paleta de cores. No caso, você pode aqui... Vem aqui nas cores, né. E aí você vai selecionando um... Escolhendo aqui o tipo de cor que você quer. Por exemplo. Ah, gostei desse azul clarinho. Aí você clica aqui do lado. E aí você cria uma nova amostra. Certo? Bom, para a gente fazer o símbolo dele... Sem segredo. Vai selecionando. Aqui. E aí a gente vai jogar um vermelho. Na outra parte aqui. Que é o amarelo. A gente vem aqui na cor. E pinta. Mesma coisa aqui nas outras partes. Nessa parte de ficar clicando é... É a parte mais chatinha, assim. Do processo de colorização, né. Tem gente que tem mais paciência. Não liga muito. Mas quem é mais... Mais ansioso, assim. Quer ver logo o resultado. Eu acho que... É a parte que... É a mais chatinha de fazer. Mas, assim. Depois que... Passa por todo esse processo. Você vê o resultado final. É bacana. Então é um... É um trabalho meio chato. Uma parte árdua de fazer. Mas depois vem... O resultado é gratificante. E aí você vai clicando aqui. E vai montando aqui. O contorno. E aí fez o símbolo dele. É... Tem a parte da calça, né. Que a gente vai fazer ainda. E tem aqui a parte dos óculos. Na parte dos óculos. É... Eu clico aqui no tom de pele dele. E vem aqui no tom um pouquinho mais claro. Vem aqui na ferramenta de pincel. E pinto aqui os olhos. A parte dos óculos dele. Certo? Essa parte aqui, ó. Que é uma externa. No caso. A parte da lente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um tomzinho de branco mesmo. Um cinzinho. E vou clicar... Aqui. Né. Na ferramenta de pincel. Eu vou fazer uma... Opacidade de 50. Que é o quê? Eu vou pintar aqui, ó. Por exemplo. Se eu pintar o fundo do meu desenho. Sei lá. De rosa. Tá vendo que aqui a gente percebe que... Tá um rosinha bem clarinho. Né. Porque é como se fosse tipo uma transparência da lente dele. Certo? Então é isso. Vou fazer aqui o branco dos olhos dele, né. Vem aqui na ferramenta de pincel. Seguro o clique. Vem no... Escolho o lápis. Só um pontinho branco aqui. Né. E do outro lado. Fazer aqui o pontinho branco. E do outro lado a mesma coisa. Certo? Sempre que vocês perceberem alguma... Algum erro, alguma imperfeição... É... É legal tá corrigindo. Porque depois vai ficando... Vai sobrando mais coisa. Vai ficando cada vez mais coisa pra arrumar. Então assim, sempre que vocês forem vendo, já vão arrumando. Certo? Então é isso. A parte da colorização aqui dele já tá quase completa. Né. Faltou aqui só a parte da calça, né. Mas é basicamente selecionar, escolher uma cor e pintar. É... Na próxima parte a gente vai ver sombreamento. Beleza? É isso aí. É isso aí. E aí...